Legendas por TIAGO ANDERSON É só aqui. Aqui. Sérgio. Sérgio. Aiou. O quê? Aiou. Você conhece ele? Aiou. Aiou. Eu acho que é. Qual que é o seu nome? Sérgio. Quem que deu o seu nome? Minha mãe. Quem que deu o seu? Meu pai. Quer ver qual que é o seu nome? Aiou. Ai, mas... Que da hora, você tem o mesmo nome. Isso aí é que nem José, entendeu? Não é? Todo mundo tem o sobrenome. Mas o sobrenome muda, né? Tem uns que chamam Silva, qual que é o seu sobrenome? Uuu. Você nunca viu? É, normal. Seu, qual que é? Uuuu. É libanês, entendeu? Ah. Italiano, é. Um pouquinho de cara. Isso, quem que foi que deu o seu nome? Meus pais. Meus pais, meus pais. Seus irmãos? Vocês são irmãos? Não. Não. Mas da hora, né? O meu nome? Da hora, mano. Da hora, é. Que que é o seu nome mesmo? Espera aí. Hã? Ásio de gajúza. Como? Ásio de gajúza. Ixi. Olha lá, olha lá. Estão rindo lá. Pode montar. Olha isso. Ixi, quem entende chinês aqui? Olha, que sorte. Pede pra ele levantar aqui. Pede pra ele levantar ali. Aqui, ó. Pede pra ele vir aqui na frente. Tem duas tradutoras, ainda bem. Vamos ver aqui. Pede pra ele levantar. Pede pra ele... Pede pra ele levantar. Pede pra ele levantar. Pera aí, André. Aqui, ó. André. Vem cá, vem cá. Pera aí, atrás. Vem cá, vem cá, vem cá. Só um pouquinho. O que ele falou? O que é que ele falou? Ele perguntou de repente. Calma aí, a gente já conversa. Ele perguntou se a família dele tá vendo ele. Nossa, ele procurou mesmo. Cadê a família dele? Cadê o pessoal que... Inspira. A... 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 Tá, tá difícil. Pera aí, fica aqui. Vem cá, vem cá. Elas vão traduzir aqui. Fala pra ele não ficar bravo. Rachaná. Rachaná, rachaná, rachaná. 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 Rachaná, rachaná. Ô, guardião. Rachaná. Rachaná. O que ele falou? Que ele aprendeu no Kama Sutra. No Kama Sutra? Que que é? No Kama Sutra? No Kama Sutra. Repete de novo o que que aconteceu? Ele aprendeu o movimento no Kama Sutra. No Kama Sutra. No Kama Sutra. Fala pra ele fazer outro golpe que ele saiba mais. Agora. Ele vai fazer? Vai. Vai. Pede pra ele demonstrar no André. Falou. Ele falou que vai fazer um golpe especial. Golpe especial? Que ele trouxe. Fala pra ele demonstrar no André. Não, não. Fala pra ele demonstrar. Ah. No Edu, é. Ele falou que não tá entendendo o que ele tá falando. Então, traduz. É. Não era em mim, não. Meu Deus. Ele tá bravo com ele, né? Sim. Oh. Ah. 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 Ajuda aí também, não é assim. Não, calma, calma. Fala pra ele demonstrar no André. Porque eu tô com dor na coluna. No André. O André é mais forte. Edu, Edu, Edu. Ah. Ah. Isso, garoto. Ele falou que tudo bem. Vai lá, Andrézão. Em mim? É. Ele falou que é um golpe muito especial que ele trouxe. Ele falou que não tá entendendo a língua que a gente tá falando, mas... Mas ele vai mostrar um golpe. Isso, fala assim, ó. Só fala uma palavra pra ele. Fala sem dó. Vai, fala. Absíbsi. 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 É só pra demonstrar. Pede pra ele sentar. Se eu soubesse que era isso, eu falei, ó. Já. É possível. Pede pra ele sentar. Já. Senta. Oi, mãe. Não dá pra mim falar agora, não. Tô aqui no show aqui. Não, depois você liga. É, não dá. É que tô atrapalhada no show, né? É. Pode vir, ó, guardião. Pode vir, pode vir. Pode desligar isso. Obrigado. Beleza. Oi, mãe. Já falei, tô no show. O que que foi? O que tá acontecendo? Pede pra ela. Não é nada? Vai pra vibrar. Não. Tá bom, eu tô bem, relaxa. Sim, sim, tô aqui. Atrapalhou de novo o show. Atrapalhou de novo o show. Quer mandar um recado pra ela? Não, não. Tudo bem, só desligar isso. Beleza, então. Tudo bom. Viu? Deixa eu te perguntar um negócio. Sério, agora. Se você me visse, assim, na rua, assim, atendendo o meu sapato, achando que era o meu celular, você ia achar o quê? Normal. Normal, perfeito. Qual a marca do seu celular? Nike. 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 Nike, é. Toda vez que vocês voltarem nesse show, vocês vão ver algo totalmente diferente. Reações diferentes das pessoas. 3, 2, 1, olhos abertos. Lívia, dá pra gente ir embora. Tô gostando disso aqui, não. É, não. O que aconteceu? É, não. Vocês levantaram aí, começaram, pá. Gente. É, tá bom. Vamos lá. Pode sentar, então. Senta, senta. A gente vai terminar o show. Senta que é melhor. Isso, assim. Isso, assim. Agora, assim. É isso aí, gente. Como eu tava falando pra vocês, toda vez que vocês voltarem, vocês vão ver reações totalmente... 3, 2, 1, olhos abertos. 3, 2, 1, olhos abertos. É isso aí, gente. Todos vocês, isso, olhem pra mim. Todos. Ali atrás também. Não. Vocês aqui da frente, olhem pra mim. Inspirem todos aqui olhando pra mim, inspirem. E turmam. E aí, gostaram? Não esqueçam de dar o like aqui embaixo, inscrever-se em nosso canal e assistir ao próximo vídeo. 3, 2, 1, turmam.